Item 17, processos 48.500, 10.18.2008, 80 e 14.72.2009, 11. Recursos administrativos interpostos pelas empresas AECO, GEL, Soluções Ambientais Limitada e PSR, Soluções e Consultoria em Energia Limitada, em face do despacho 893 de 2012 da SGH, que selecionou a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Paraíba do Sul, no trecho entre o canal de fuga da PCH ANTA e o canal de fuga da UHS Simplício, nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, apresentada pela Embesa Brasil S.A. Diretor-relator, doutor Ano Trapitone, informe que há pedido de sustentação oral. Por meio do despacho 2.574 de 14 de julho de 2008, emitido pela SGH, a Embesa Brasil obteve o registro ativo para a elaboração da revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Paraíba do Sul, no trecho entre o canal de fuga da PCH ANTA, que está na cota 232, e o canal de fuga da UHS Simplício, que está na cota 140, no estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E por intermédio do despacho SGH 2.796, de 30 de julho de 2009, a EcoGel Soluções Ambientais Limitada também obteve o registro ativo para a elaboração da revisão do estudo de inventário do mesmo trecho do Rio Paraíba do Sul. Em 6 de maio de 2009, a Indessa reapresentou a revisão do estudo de inventário e obteve o aceite técnico, mediante o despacho da área técnica da ANEL, de número 2.827, de 2009. Em 27 de novembro de 2009, a EcoGel protocolou a revisão do estudo de inventário e obteve também o aceite técnico pelo despacho SGH 1.576, de 2 de junho de 2010. Em 6 de setembro de 2010, a EcoGel solicitou a inclusão da PSR Soluções e Consultoria como titulado registrativo. O pedido foi deferido por meio do despacho 3.019, de 7 de outubro de 2010. A SGH, pela nota técnica 133, de 16 de março de 2012, examinou os relatórios finais apresentados pelos concorrentes e, após a aplicação de critérios de desempate, selecionou, para análise e aprovação, a revisão do estudo de inventário apresentado pela Indessa. A decisão foi consubstanciada pelo despacho 893, de 16 de março de 2012 e comunicadas interessadas pelos ofícios 593 e 594, de 20 de março de 2012. E, conformada com a decisão da área técnica, a EcoGel e a PSR protocolaram o recurso administrativo quanto o despacho 893, de 2012. Após análise dos argumentos recursais, a SGH, em juízo de reconsideração, decidiu, com o fundamento da nota técnica 328, de 10 de julho de 2012, dar parcial provimento ao recurso para, então, selecionar a revisão do estudo de inventário apresentado pela recorrente, a EcoGel e PSR, bem como revogar o despacho 893, de 2012. A nova decisão foi consolidada pelo despacho 2280, de 10 de julho de 2012. Verifica-se, todavia, que, em 23 de julho de 2012, a Indessa protocolou o recurso administrativo em face ao despacho 2280, de 2012, questionando violação ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que não lhe fora conferida oportunidade para manifestar-se quanto ao recurso administrativo da EcoGel e da PSR. Diante dos argumentos apresentados, a SGH anulou o despacho 2280 e restaurou a vigência do despacho 893. A decisão foi materializada pelo despacho 2450 e, na sequência, visando sanar os vícios detectados, foi concedida à Indessa prazo para manifestação sobre o recurso administrativo manejado pela EcoGel e pela PSR contra o despacho 893, de 2012. Em 23 de agosto de 2012, a Indessa protocolou, então, suas contras-razões ao recurso administrativo. À luz da manifestação da Indessa, a SGH, retomando o juízo de reconsideração, reexaminou o recurso administrativo interposto pela EcoGel e pela PSR contra o despacho 893 e decidiu conceder parcial provimento ao recurso para também, mediante aplicação de critérios de desempate, manter a seleção para análise e aprovação da revisão do estudo de inventário apresentado pela Indessa. Em 29 de outubro de 2012, fui sorteado como relator do processo. Em 29 de novembro de 2012, esta diretoria reuniu-se com os representantes da PSR. Por solicitação desta relatoria, a Secretaria-Geral intimou as concorrentes a EcoGel, PSR e a Indessa do inteiro teor dos autos e facultou-lhes a apresentação de alegações finais. A Indessa, mediante a Carta 1, de 16 de janeiro de 2013, apresentou as alegações finais, bem como a EcoGel e PSR, mediante a correspondência de 15 de janeiro de 2013. Em 22 de janeiro de 2013, em 17 de abril de 2013, esta relatoria reuniu-se com os representantes da Indessa. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o Dr. Rafael Kelman, representante da PSR Soluções e Consultoria em Energia Limitada. Olá, boa tarde a todos. O assunto, então, é a revisão do inventário do Paraíba do Sul. Eu sou o Rafael Kelman, sou diretor da PSR. Bom, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul é essa que está exibida nesse chart. Nós destacamos três pontos nesse gráfico. O primeiro é Funil, é uma usina que marca a divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo. O segundo ponto de destaque é Santa Cecília, onde as águas do Rio Paraíba do Sul são desviadas para o abastecimento urbano no Rio de Janeiro. E o que acontece entre Funil e Santa Cecília, nós vamos ver que tem relevância, por presente caso. E, por fim, o trecho inventariado, que é aquele trecho ali no médio final do Paraíba do Sul, na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aqui é, então, a região de Santa Cecília, onde a maior parte das águas do Rio Paraíba do Sul são desviadas para o Rio de Janeiro, o abastecimento urbano, e é mantida uma vazão mínima ajusante. Essa vazão mínima ajusante é relevante para o que nós vamos apresentar. A localização desse trecho que nós estamos inventariando, ela fica entre ali a cidade de Chiador e ali, além de Paraíba. Nesse trecho do rio, é marcado por uma PCH, que é a ANTA, onde as águas são desviadas, é percorrida um trecho paralelo ao Paraíba do Sul, e as águas retornam ao rio de forma concentrada, aproveitando o desnível topográfico para a produção de energia em simplício. Esse é o arranjo de simplício. Portanto, há um trecho de 20 quilômetros com vazões reduzidas, e a regência de como é essa vazão reduzida é dada por uma resolução da ANA, Agência Nacional de Águas. Esse é o trecho inventariado. A vazão mínima nesse trecho a ser mantida com esse desnível natural, ela representa um potencial hidroelétrico remanescente. Daí a revisão dos estudos. Nós temos uma sequência de divergências em relação à avaliação técnica, mas nós vamos pontuar somente duas, que nós consideramos as mais relevantes. A primeira, nós vamos tratar da questão do verteduro. E nós colocamos esse questionamento na pergunta É correto dimensionar vertedores com capacidade insuficiente para passar o vertimento de uma usina localizada montante? E esse é um questionamento feito na forma dessa pergunta, porque o que acontece? O manual de inventário, ele recomenda que seja adotada uma de duas distribuições de probabilidade. E no caso específico, a escolha da exponencial seria a favor da segurança, porque levaria uma maior capacidade do verteduro. A PSH ANTA, que teve o verteduro dimensionado, ela foi projetada e seguindo, está de acordo com a resolução da ANA, 306 de 2007, a favor da segurança. Então, aqui está a resolução. E essa vazão do verteduro de ANTA é de 8.498 metros cúbicos por segundo. Então, qual é aqui a questão? A questão é que a superintendência, a SGH, retirou pontos do inventário da PSR, dando vitória concorrente nesse ponto, porque a PSR optou pela fator de segurança e respeitou a resolução da ANA, em texto favor de uma recomendação do manual do inventário. O manual do inventário dizia, numa certa condição, siga pelo caminho A. É uma recomendação, não é uma obrigação. A PSR foi pela segurança, optou por B, que é um valor maior, em atendimento a uma resolução da ANA. Se tivesse seguido A, que é o que consta no manual do inventário, o verteduro teria sido menor do que um verteduro amontante, o que tecnicamente não é possível, e processualmente também não, porque existe uma resolução da ANA que nomina qual é a vazão do verteduro amontante. Então, essa é uma divergência bastante forte, na qual perdemos pontos. Confrontado com o critério que foi utilizado em Simplice, nós nos demos conta que o projetista de Furnas, Simplice é uma obra de Furnas, ele adotou exatamente o mesmo raciocínio que nós seguimos no nosso projeto. Ou seja, confrontado com essa situação, foi pela segurança. É por isso que a nossa vazão é próxima da vazão dimensionada para a ANTA, e não menor. O concorrente dimensionou de acordo com o manual do inventário, e, por isso, recebeu mais pontos, a nosso ver, de forma indevida, e o valor resultante desse verteduro é menor do que um de vertedura amontante. Alegou, nesse caso, que seria possível passar a vazão dimensionada amontante desde que houvesse uma sobreelevação de 20 centímetros nesse trecho. A gente observa que é um trecho com grande interferência, nós vemos casos no leito maior do rio, ferrovia de um lado, rodovia do outro, e nós não consideramos adequado atendimento a essa sobreelevação. Não nos parece correto. O segundo ponto que eu vou destacar em relação à série de vazões afluentes a esse ponto, o trecho inventariado. Há uma resolução da ANA, a Resolução 306, de 2007, que estabelece quais são as condições adversas para a vazão ajusante de Santa Cecília, que é aquele chart que eu mostrei ao início. E essas condições adversas, elas são caracterizadas, nesse caso, é possível baixar as vazões para 71 metros cubos por segundo, somente em condições adversas. Nós fizemos uma avaliação, no nosso estudo, tivemos um modelo de simulação que nós desenvolvemos na PSR, por considerarmos que o modelo oficial, que é o modelo chamado MSUI, não é adequado, não tem a resolução necessária para esse caso. Então, nós fizemos um modelo de simulação e essa condição adversa acontece 2% do tempo. No concorrente, no estudo do concorrente, uma situação adversa que é excepcional e que ela acontece mais de 50% do tempo, que é uma situação um pouco curiosa, uma situação adversa acontecer mais de 50% do tempo. O que é a realidade? A realidade, com dados da operação de Santa Cecília, é que em 4% do tempo há condição adversa. Dados da Light, a Light opera Santa Cecília. Portanto, no nosso ver, o uso do MSUI não é a melhor técnica, apesar de ser um procedimento oficial, não é o mais adequado nesse caso, nesse caso específico. Além disso, a PSR adotou vazões mais atuais, até 2007, e o concorrente até 2004. Então, qual é o foco do erro, ou do nosso entendimento, que é um erro técnico de avaliação que está no MSUI, que teria que ser corrigido para até outras aplicações? É um entendimento de que é a condição adversa. E essa é dada pela interpretação errada numa resolução 211 da ANA. A condição adversa, no entendimento que está simulado pelo MSUI, é sempre que a vazão incremental entre funil e Santa Cecília baixar de 110 metros cúbicos por segundo. Nós sabemos que essa é uma condição necessária, mas não o suficiente. Há que se observar o estoque de água nos reservatórios amontantes para decretar uma situação adversa. E se nós observarmos a operação real, que 4% do tempo acontece essa situação, isso corrobora o fato que a situação adversa é excepcional. Ela nunca poderia ser mais frequente do que o contrário, mais de 50% do tempo. Então, esse é o trecho em questão, e a condição de vazão menor a 110 metros cúbicos por segundo entre funil e Santa Cecília não é completa. É necessária, mas não o suficiente. Então, nós entendemos que há aí uma divergência técnica importante. E, para concluir, que nós já temos pouco tempo, entendemos que há uma série de questões de divergências técnicas, nós já temos há duas dentro desse intervalo de tempo, que seriam, então, o dimensionamento do verteduro, em que perdemos ponto, e na vazão ao trecho inventariado, que também a PSR foi penalizada, a nossa vez, de forma indevida. Há uma série de outras divergências que foram encaminhadas para a ANEL em correspondência de janeiro de 2013, e, na nossa avaliação, de uma maneira geral, a ANEL não deve desencorajar o uso da melhor técnica em favor de a estrita adoção de recomendações, mas não determinações gerais. Quer dizer, o manual de inventário é um documento a ser observado e provavelmente aplicado na maior parte das vezes, mas não sempre. e a PSR buscou uma melhor técnica e a nossa vez foi penalizada por essa busca da melhor técnica. Eu acho que a ANEL tem que estar atenta a isso. Essa é a minha consideração final. Obrigado. Convido o doutor José Alves de Melo Franco, representante da INDESA Brasil. Boa tarde a todos. Vou fazer uma apresentação de um tema que já há muito tempo que a gente vem tentando resolver. Só para uma visão geral, nós somos do Grupo ANEL, nós temos aí toda a parte da INDESA de Cachoeira Dourada, INDESA Fortaleza, e temos também, nos últimos anos, aumentado muito nossos investimentos aqui no Brasil nas renováveis. e continuamos com grande interesse de poder cada vez mais aumentar nossa participação nesses investimentos de PCHs e solar e eólica. E somos um grupo investidor que veio com o interesse de crescer no Brasil e nosso interesse é construir e operar essas PCHs inventariadas. Esse processo, como bem colocou o relator quando leu o seu relatório aí no início, ele já vem desde 2008 que a gente pediu esse registro, apresentamos esse estudo em 18 de julho de 2008, em janeiro de 2009 a ANEL devolveu o estudo fazendo uma série de determinações que a gente cumprisse, fizesse orçamentos para cada megawatt de potência da usina ou orçamentos detalhados e também que estudasse uma alternativa não só de PCHs mas de usinas maiores. Isso então nos levou a ter que voltar a refazer esses estudos que foram reapresentados em maio. Nesse meio tempo apareceu um novo pedido de registro de estudo da Ecojão. e aí então toda essa discussão começou lá o estudo da Endes foi aceito em julho depois o estudo da Ecojão foi aceito lá no final de 2010 e quando ele foi aceito ele tinha dois volumes e estava só impresso em forma impressa. a ANEL solicitou várias complementações nesse estudo esse estudo foi complementado e entregue no dia 6 de abril com quatro volumes. Então veja depois o prazo foi acrescentado mais volumes ao estudo e quanto a primeira apresentação desse estudo ele estava bem reduzido. Depois a Ecojão fora do prazo também apresentou novas complementações e isso também foi acatado pelo ANEL. No final a ANEL deu despacho lá na decisão dela no estudo da Endesa e depois aconteceu aquilo que o relator colocou de haver uma reforma dessa decisão sem comunicação à Endesa que era o que estava com o inventário concorrente aí nós viemos aqui o superintendente entendeu a questão cancelou o despacho reabriu para que a gente pusesse as nossas considerações e estamos aqui agora. Nosso estudo de inventário ele é um ele prevê de sete aproveitamentos ao longo daquele trecho do Paraíba do Sul sete usinas padronizadas então temos um projeto aí que vai ter uma grande sinergia na compra de equipamentos uma sinergia de construção é um projeto que a gente acredita muito nós já começamos a fazer os estudos dos projetos básicos dessas usinas estão quase concluídos adquirimos terrenos nesses eixos que determinamos um projeto básico e estamos desde 2010 tentando ter a solução para que esse processo caminhe a gente possa construir essas usinas bom eu vou até passar por isso é aquilo que eu falei da complementação que no nosso entender foi indevida fora de prazo e foi aceita pela ANEL mas vou também no critério de seleção primeiro foi dado em parte quando o estudo da Endesa ele tem orçamentos individualizados por cada faixa de potência detalhados garante teoricamente resultados muito mais precisos e gozado quando a ANEL devolveu os estudos para a gente disse que não poderia parametrizar esses orçamentos e os orçamentos apresentados pelo concorrente são parametrizados então aí também temos duas diferenças de solicitação na questão na questão da série de invasões eu acho que a SGH já na sua nota técnica ela foi muito a fundo nessa questão nessa questão levantada aqui pelo PSR e a metódia de direitos utilizada pela Endesa foi a mesma utilizada no dimensionamento simplício que foi aprovado pela ANA a série de invasões aprovadas pela ANA e também o dimensionamento aprovado aqui pelo ANEL e a usina está até em operação utilizamos um modelo emissui de usinas individualizadas que otimiza o aproveitamento de várias usinas nas cascatas maximiza a geração do consumo de usina e importante considera todas as restrições de vazões se a gente olhar a nota técnica que a ANEL fez a EcoGel utilizou um modelo equivalente simplificado e várias restrições de uso de vazões na cascata não foram consideradas nesse estudo eu acho que essa questão já foi muito analisada já por três vezes nos últimos três anos o dimensionamento do vertedouro como foi dito se seguiu o critério que está no manual de inventário do setor elétrico acho que se a gente começar a questionar o manual e começar a criar novas metodologias então aí a gente vai ter um concurso de engenharia infindável o fato é que a questão da vazão máxima de investimento nós atingimos a vazão máxima de investimento lá como o o Rafael falou aqui 8500 com a sobrelevação de 20 centímetros que não afeta em nada a estrada a ferrovia nós já inclusive fizemos o projeto básico dessas usinas e não tem nenhum impacto nessas nessa o rio praticamente não sai da sua calha é um projeto que inclusive vai ambientalmente melhorar a qualidade de água naquele trecho do rio bom como conclusão eu entendo que a área técnica já se desbruçou bastante sobre esse estudo nós queremos construir essas usinas já caminhamos bastante acreditamos que nós temos um excelente projeto e espero que a gente decida esse ponto para que a gente possa avançar e essas usinas já poderiam estar até algumas em operação é isso muito obrigado tratos aqui de recursos de recursos em face no despacho 893 2012 da SGH a questão jurídica que existia aqui nos autos já foi de alguma maneira examinada pela própria área que dizia respeito a necessidade de contraditório o que restou agora do recurso administrativo é uma questão do âmbito de natureza técnica da instrução do processo pelo SGH e de uma avaliação técnica por parte da diretoria tem de portão a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria nos termos do artigo 48 da resolução 273 2007 é de 10 dias o prazo para interposição do recurso então o despacho 893 de 2012 foi notificado a recorrente pelo ofício de 20 de março que foi recebido em 29 de março e em 28 de março a Ecogel e a PSR solicitaram a cópia dos autos mas antes do fornecimento da cópia protocolar no 10 de abril de 2012 o recurso administrativo assim preenchidos os requisitos formais merece conhecimento do recurso aqui eu só faço um registro assim como na sessão passada essa postura de notificar o agente para o ofício toda vez tem causado transtorno digamos assim no colegiado se vale a data do despacho vale a data de notificação mais uma vez a agência tem que uniformizar e padronizar a notificação ao agente hoje eu diria que 90% da agência adota a data do despacho e não encaminha o ofício então a gente tem que definir essa questão logo para evitar esse tipo de questionamento mas considerando que foi notificado por ofício então vale a data do ofício e o recurso é tempestivo e quanto ao mérito trata-se do exame do recurso administrativo interposto pela AECOGEL e pela PSR contra o despacho 893 de 2012 emitido pela SGH que selecionou a revisão de estudo de inventário do Rio Paraíba do Sul no trecho entre o canal de fuga da PCH ANTA e o da OGS Implício apresentada pela Indessa Brasil por meio da nota técnica 133 de 2012 a SGH avaliou e comparou os estudos concorrentes com base nos tópicos estabelecidos pelo artigo 5º da Resolução 398 de 21 de setembro de 2001 bem como os anexos 1 e 2 da mesma norma constatado o empate técnico foram aplicados os critérios de desempate fixados pelo artigo 6º inciso 5º da Resolução 398 de 2001 e foi selecionado o estudo então apresentado pela Indessa visto que obteve maior pontuação no tópico estudos hidrometeorológicos e no recurso administrativo a PSR questionou as notas atribuídas pela SGH em relação aos seguintes tópicos tópico 1 levantamento cartográfico argumentou a PSR que os arquivos RINEX teriam sido entregues na forma de apêndices ao estudo de inventário e que teria utilizado mais pontos de apoio à restituição do que a concorrente sobre o tópico 4A série de vazões mensais alegou que a série de vazões médias mensais da concorrente que no caso rendessa obtida por meio do modelo de simulação de usinas individualizadas do MSUI estaria sobreestimado haja vista a consideração das taxas de indisponibilidade da OHS implício no cálculo da disponibilidade hídrica do trecho de vazão reduzida e a implementação no código fonte simulador do MSUI de regra operativa incorreta quanto a vazão remanescente no trecho de vazão reduzida foi o que o Rafael exemplificou aqui em sua sustentação oral tópico 4B curva de permanência de vazões mensais sustentou que a curva de permanência apresentada representaria de maneira satisfatória o comportamento hidrológico dos aproveitamentos visto que as áreas de drenagem da PCH anta e dos eixos são praticamente idênticas tópico 4D risco associado à capacidade do vertedouro justificou que as vazões de projetos dos vertedouros dimensionados pela concorrente estariam incorretas pois não atenderiam ao valor mínimo estabelecido pelo inciso 12 do artigo 1º da resolução da ANA 306 de 2007 tópico 7C alternativa de divisão de queda 7D energia média gerada e 7E potência instalada a PSR explicou que as energias médias calculadas estariam corretas tanto na etapa de estudo energético quanto na disseleção de alternativas de partição de queda questionou ainda que os estudos de motorização da concorrente estariam subdimensionados porque o fator de capacidade o FC dos aproveitamentos seriam demasiadamente baixos 043 mediante contra razões a Endesa apresentou argumentos em relação aos seguintes tópicos 1B mapeamento cartográfico 4B curva de permanência de vazões 4D risco associado a capacidade do vertedouro e 7B de bola consistência da curva cota área volume e 7C alternativa de divisão de quedas e 7E potência instalada e 7F estimativa de custo passa-se ao exame por tópico dos pedidos apresentados pela PSR e dos contras argumentos da Endesa então preliminar de intempestividade do material complementar encaminhado na fase de aceite técnico conforme apontado pela SGH na nota técnica 465 os dois volumes adicionais apresentados pela PSR foram solicitados pela própria era técnica portanto não caracterizam aporte indevido de informações ao estudo de inventário originalmente protocolado a área técnica informou que não houve descumprimento ao prazo legal e que as informações apresentadas foram tempestivas e deveriam ser consideradas na seleção assim diante da ausência de vício processual entende-se correta a decisão da SGH de indeferir a preliminar apresentada pela Endesa sobre o critério de atribuição de notas na seleção de estudo inventário a Endesa questionou o critério apontado pela SGH para atribuir notas ao tópico fixado pela resolução 398-2001 ocorre que os critérios de avaliação da área técnica singem-se à discricionalidade administrativa portanto não há que se cogitar em vício ou ilegalidade processual julga-se logo correto também o interferimento da indagação da Endesa sobre o levantamento cartográfico verifica-se dos autos que a SGH após o exame das razões recursais e das contrarrazões decidiu manter as notas atribuídas a PSR no item 1A perfil longitudinal da Calha do Rio pois já haviam obtido nota máxima no quesito o que se entende correto e quanto ao item 1B mapeamento cartográfico por verificar que os arquivos rínex haviam sido de fato apresentados com o estudo protocolado pela PSR e que a Endesa os apresentou intempestivamente a área técnica resolveu retificar a decisão anterior e atribuir a nota 1 para a Endesa e nota 2 para a PSR e considera-se a decisão correta sobre a série de vazão mensais quanto a esse tópico verifica-se que a SGH analisou os argumentos das recorrentes e identificou as principais diferenças entre os modelos hidrológicos utilizados pelas duas empresas e da nota técnica 465 transcreve-se o seguinte trecho que em conclusão as premissas adotadas pelas recorrentes que impactaram nas séries de vazões média dos aproveitamentos podem ser assim sintetizadas utilização de regra operativa incorreta para cálculo da descarga residual do trecho de inventário do TVR quando a vazão regularizada em ANTA é compreendida no intervalo entre 411 m³ por segundo e 430 m³ por segundo adoção de algoritmo de operação das duas usinas hidrelétricas que não maximiza a geração das centrais geradoras frente às restrições hidráulicas existentes na bacia devidamente estabelecidas nos normativos específicos e não consideração das limitações dos geradores e turbinas da UHS implícito nas considerações das indisponibilidades forçadas e programadas da UHS implícito não consideração dos usos consultivos do Rio Paraíba do Sul conforme disposto na resolução ANA 306-2005 e tendo em vista as argumentações acima expostas a SGH considera que a série de vazão afluente do trecho de vazão reduzida obtido por meio do simulador M-SUI é a mais adequada Ressalta-se ainda que a série de vazões médias mensais da UHS implícito obtidas por meio do simulador M-SUI com o DEC do A-5 de 2005 foi analisada e homologada pela ANA quando da outorga da disponibilidade hídrica desse empreendimento sendo portanto aderente às regras operativas do Rio Paraíba do Sul Dessa maneira considera-se acertada a decisão da área técnica de manter a nota atribuída às recorrentes nesse tópico sobre a curva de permanência de vazão mensais em relação a curva de permanência de vazão mensais a PSR argumentou que os aproveitamentos possuiriam áreas de drenagem muito próximas e não existiriam contribuições laterais significativas no trecho inventariado solicitou a revisão da nota atribuída pela SGH a área técnica conquanto tenha reconhecido que as curvas de permanência dos aproveitamentos seriam semelhantes ponderou que a seleção dos estudos concorrentes seria comparativa e que a Endesa apresentara as curvas de permanência de todos os aproveitamentos identificados assim tem-se também correta a decisão de manter a nota atribuída às recorrentes nesse tópico sobre risco associado à capacidade do vertedouro outro ponto que foi levantado na sustentação oral as recorrentes se questionam que a capacidade do vertedouro dimensionado pela Endesa estaria em desacordo com o inciso 12º do artigo 1º da resolução ANA 306 2007 já que eram inferiores a 8.498 m2 pela nota técnica 465 nota-se que a SGH considerou inadequada a metodologia utilizada pelas recorrentes para o cálculo das vazões máximas e reconheceu que o dimensionamento dos vertedouros atenderia ao estabelecido na resolução da ANA 306 área técnica observou todavia que a Endesa não apenas utilizara em seu estudo a metodologia e os critérios preconizados no manual de inventário mas também dimensionara os vertedouros em consonância com o regulamento vigente e como a seleção dos estudos concorrentes é essencialmente comparativa julga-se apropriada a manutenção então da nota atribuída a esse tópico sobre a consistência da curva cota área volume a Endesa solicitou a revisão da nota atribuída a esse tópico frisou que o estudo apresentado indicou o procedimento de cálculo das referidas curvas em planilhas editáveis por intermédio da nota técnica 465 de 2012 SGH analisou os argumentos e informou que ambas as concorrentes apresentaram as tabelas e os gráficos relativos às curvas cota área volume para cada aproveitamento em estudo e utilizaram o mesmo método das áreas médias para o cálculo do volume do reservatório assim não considerou que a apresentação da fórmula descritiva do volume do reservatório em função da área e da cota justificaria atribuição de nota superior reputa-se por conseguinte que o pedido da Endesa deve ser indeferido sobre a alternativa da divisão de quedas com referência ao tópico de alternativa de divisão de quedas a Endesa questionou o estudo da faixa de motorização acima de 30 MW e o cálculo ICB dos aproveitamentos apresentados pela concorrente solicitou que fosse atribuída a nota máxima nesse quesito destaca-se que a nota atribuída em Endesa foi a máxima possível nos termos do artigo 2 do inciso 2 do artigo 6 da resolução 398-2001 razão pela qual não tem interesse processual nada obstante a ausência do interesse processual observa-se que a SGH analisou o pedido e fundamentou a manutenção das notas atribuídas ao tópico da nota técnica da área 465 transcreve-se o seguinte trecho que além disso cabe enfatizar que a SGH busca separar a análise de cada item da resolução 398 de modo a evitar a penalização de diversos quesitos alternativos por um único aspecto de estudo com base nessa diretriz o impacto da série hidrológica e da potência instalada não é considerado nos estudos de alternativas de partição de queda e conforme exposto na nota técnica 133 de 2012 ambas as empresas aproveitaram a totalidade do desmível disponível com a inserção de 6 ou 7 usinas ao pé da barragem e utilizaram o mesmo critério de seleção da menor alternativa baseando na combinação ICB e do IA assim as alternativas de partição de quedas propostas pelos dois concorrentes são equivalentes de modo que a SGH considera os argumentos apresentados pela empresa insuficientes para motivar a revisão da nota atribuída entendemos que a nota deve ser mantida para as duas empresas sobre a energia média gerada a PSR solicitou a SGH o recalculo da energia média gerada e afirmou que as energias utilizadas na etapa de seleção de alternativa de partição de quedas obtidas com o programa de simulação o SIMV605 também estavam corretas A área técnica após revisão do cálculo da energia média dos aproveitamentos concluiu que embora tenha calculado corretamente a energia gerada nos estudos de motorização externos ao SIMV as recorrentes não utilizaram esse resultado na seleção da alternativa de partição de quedas ao realizar um novo estudo energético com o SIMV as reclamantes encontraram e empregaram valores de energia incorretos na comparação das alternativas o que comprometeu a qualidade da análise com base no exposto a SGH considera inconsistente o cálculo de energia utilizado nos estudos de seleção de alternativas das recorrentes e decide manter a nota atribuída no quadro energia média gerada fecha aspas logo avalia-se de modo acertada a posição da área técnica sobre potência instalada a PSR contestou a motorização proposta pela Indesa afirmou que resultava em fator de capacidade extraordinariamente baixo de 43% ocorre que conforme destacado pela SGH na nota técnica 465 nesse cálculo destaca-se que as empresas PSR, EA e COGEL utilizaram a série de vazões médias obtidas em seu estudo hidrológico ao invés daquela proposta pela concorrente como visto as duas séries são diferentes e implicam necessariamente em potências instaladas distintas ao contrário ao contrário do que afirma a recorrente a motorização da Indesa resultou em uma permanência de 23% e fator de capacidade 0,5 sendo portanto adequado em ambos os estudos a potência instalada dos aproveitamentos foi definida como base no mesmo critério custo-benefício incremental dessa forma a SGH considera os dois estudos de motorização equivalentes mesmo havendo diferenças significativas em termos de potência instalada considera-se assim também acertada a decisão de manter as notas atribuídas sobre a estimativa de custo temos que a Indesa solicitou a revisão da nota sobre a alegação de que atender a determinação da área para a apresentação da OPE individualizada para a faixa de motorização e pela nota técnica 465 a SGH reconheceu que penalizaram indevidamente a Indesa em decorrência da existência adicional que lhe foram feitas pelo ofício 257-2009 o que não seria correto observou no entanto que a PSR não apresentar o mesmo grau de detalhamento da estimativa de custo haja vista que por erro idêntica exigência não lhe for apresentada razão pela qual também não deveria ser penalizada com nota inferior tendo em vista que detalhou-se para um e não para o concorrente e da nota técnica 465 transcreve-se que a trecho da SGH que conclui a SGH quem desse apresentou estimativas de custos mais refinadas se comparadas com as apresentadas para a SR mas incorreu inconsistência no orçamento assim a SGH decide por revisar a pontuação atribuída à empresa na nota técnica 133 devendo ser concedido empate nesse item logo a nota atribuída às concorrentes esse tópico foi a máxima possível nos termos do inciso 2 razão pela qual se considera acertada também a decisão bom a partir de tais argumentos e do que consta no processo 485000010182880 e 485000014722009 dígito 11 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela AECOGEL Soluções Ambientais Limitada e pela PSR Soluções e Consultoria em Energia Limitada contra o despacho 893 de 2012 e no mérito dá-lhe parcial o provimento para alterar a nota atribuída ao tópico 1B mapeamento cartográfico plantas e curva de nível e de ofício alterar a nota atribuída ao tópico 7F estimativa de custo porém sem alteração do resultado final da seleção haja vista a maior pontuação obtida pelo estudo apresentado pela Endesa no tópico 7 estudo de missionamento conforme os critérios de desempate fixados pelo artigo 6º inciso 5º resolução 398 de 21 de setembro de 2011 é o voto em discussão aqui realmente é um complexo né mas tanto a área como o relator foi bem exaustiva aqui na análise enfim tem alguns aspectos talvez seja um pouco subjetivo mas é a regra de julgamento que leva a esse resultado de fato Romeu um dos principais questionamentos da PSR a gente entende tem sensibilidade mas são as regras questionei a área técnica e de fato seria digamos assim a regra posta e caso sofresse alterações a gente ia alterar o modelo que é praticado e um dos argumentos que ficou bem evidenciado foi que essa regra foi também usada para a usina de simplício que foi licitada e teve aprovação da ANA então de fato é complexa a matéria não é de fato um assunto trivial para se compreender teve diversos aspectos que acabam sendo de alguma forma tendo que ser ponderados pela discricionalidade é uma análise que tende a ser o máximo da técnica possível mas é inviável senão a gente entraria num concurso de engenharia mesmo e num nível de detalhamento que não convém por exemplo poderia se dar uma nota melhor para o uso de um sistema mais refinado ao mesmo tempo então que nesse caso teria que dar a nota melhor para o uso do orçamento mais refinado e num momento ela não foi aceita no outro também não foi prejudicada no sentido em que não foi exigido dela então não se deu pontuação a menor então é algo que é muito complexo nesses casos a gente precisa de uma solução boa acho que perseguiu ótimo é inviável e não atende ao interesse público essa decisão poderia ter sido tomada há muito tempo isso ok então em votação com o relator voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela a ecogel soluções ambientais limitadas e pela psr soluções e consultoria e engenharia limitada quanto o despacho 893 16 de março de 2012 e no mérito dá-lhe parcial provimento para alterar a nota atribuída ao tópico 1b mapeamento cartográfico plantas e curvas de nível e de ofício alterar a nota atribuída ao tópico 7f estimativa de custos sem alteração do resultado final da seleção haja vista a maior pontuação obtida pelo estudo apresentado pela Endesa Brasil S.A. no tópico 7 estudos de mencionamento conforme os critérios de desempate fixados pelo artigo 6º inciso 5 resolução 398 de 2001 próximo item 19 20 20 20 20 20 20 21 21 23 23 24 26